Acho que é a pergunta maior da torcida, né? Houve uma demora na saída da antiga comissão do Alan Al, por que esse feedback não foi feito antes? Qual era o pensamento em vocês? Era por causa da multa, recisória? Porque muita coisa foi dita nessas partidas todas do comando do Alan, até pelo próprio treinador em entrevista coletiva. Boa tarde. Boa tarde. Malik, não é questão de multa. Eu acho que multa em todos os contratos tem, né? E na hora de haver uma rescisão se discute isso. A questão não era essa, era a questão de dar o tempo necessário de dar a todos os atletas, porque a gente sabe que desde o início da Série B, né? Nós começamos uma competição dentro do que a gente tinha planejado, ultrapassando as metas que foram traçadas, desde com o Fernando lá atrás, né? Então a gente fez uma boa campanha após muito tempo na Copa do Nordeste, né? Nós fizemos uma boa campanha na Copa do Brasil. E aí quando começou a Série B, todo mundo sabe que a gente tinha uma imensa quantidade de atletas machucadas, né? Isso fez com que a gente, de certa forma, o próprio estadual também atrapalhou, de certa forma, porque alguns atletas que nós, vocês todos sabíamos, que eram contratos até abril e teve que ser renovado, porque senão a gente não teria atletas para jogar a final do estadual, né? E com isso nós terminamos não podendo contratar em tempo hábil também, né? E passou a um planejamento ficar muito ruim no início da temporada. Então a gente começou a trazer atletas já na abertura da janela, praticamente, e a gente esperou que pudesse sim dar a liga esse time, que como o próprio Argel falou, em alguns momentos fez bons jogos, né? E com falhas individuais, às vezes, a gente não conseguiu sair com a vitória. E se a gente analisar vários jogos, a gente deixou de ganhar o jogo, exatamente ali naquele tempo final. Eu acho que até se não existisse a Crespo e só fosse os 45 minutos, nós teríamos ganho vários jogos. O presidente, até o próximo dia 15, a ABC tem a possibilidade aí, né? A oportunidade de trazer mais três jogadores, vindo da Série C do Campeonato Brasileiro. O ABC vai fazer essas três contratações e elas já podem ter também a participação do novo técnico, o Argel? Pode ser que sim. Eu acho que os atletas que chegaram, de certa forma, principalmente quem chegou de fora, eles não estavam bem fisicamente, por exemplo. Então, assim, o futebol requer isso, né? Às vezes você quer sequência. Então, vinha o pessoal de final de temporada. Então, isso atrapalhou e atrapalha bastante. Nós tivemos a oportunidade de trazer atletas que estavam em condições de jogo, mas devido às confusões que houveram, então, esses atletas desistiram de vir, as mulheres desses atletas desistiram de vir e isso tudo, de certa forma, atrapalhou. Ô, presidente, a escolha pelo Argel foi muito rápida. O torcedor até ficou meio assustado com o anúncio muito rápido após a saída do Ala. O primeiro contato que foi feito já de imediato fez o acerto ou teve algum outro nome na pauta do ABC? Não, eu acho que não é nem que foi tão rápido. Realmente é que o futebol, nesse momento, teria que ser rápido, porque o jogo já é em seguida e nós não poderíamos ficar sem treinador nesse momento. Então, se a gente pensa, e mesmo a estatística que o Rodrigo colocou aqui, mas no início da temporada o Mágico é 45, hoje já não é mais isso, porque os times que estão brigando lá embaixo não conseguem vencer também. Então, você vê que vem aí umas quatro rodadas seguidas, que a diferença em relação ao ABC não aumenta, fica a mesma coisa. E se o ABC tivesse feito a parte dele, eu acho que o ABC já estava ali junto, lá mais na frente. E a gente buscou um treinador com um perfil de Argel. Então, eu acho que era o momento de trazer um treinador nesse perfil e Argel foi o escolhido. Presidente, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Argel. O Argel chegou agora para ajudar o ABC nessa reta final da Série B. E tem alguma novidade para o ano que vem? Pode ser prolongado esse contrato dele? O Argel, ele mesmo já respondeu. Eu acho que a gente precisa de resultados. O Argel sabe disso. E não tem nada afirmado para o 2024. E como a gente pensa, e ele também pensa, nós vamos pensar jogo a jogo. Então, a estatística pode ser mudada a cada jogo. Então, uma vitória quando eu estou tão bem, essa estatística já muda um pouquinho. E aí, a gente vai buscando jogo a jogo para ver até a gente vai brigar para continuar na Série B. Bira, tudo bom? Entre a diretoria, o pessoal aqui fala que você é o cara que controla o cofre, a chave do cofre. E disse que você é muito rigoroso em soltar, abrir mão de dinheiro. Se eu não me engano, daqui, se o ABC perder mais de dois jogos, a tarefa dele acaba, ou três no máximo. Porque nesse momento você ainda decidiu trazer um treinador de renome. É porque você realmente acredita ainda que o ABC se salva e que você tem um planejamento folgado para 2024. As finanças do ABC já estão tão boas a esse ponto que pode lhe dar esse prazer de trazer um treinador de renome. Vicente, eu acho que a esperança é a última que morre para o homem, para o ser humano. Então, assim, nesse momento a gente tem, a diretora inteira acredita sim. E nós vamos buscar. Nós temos orçamento folgado ou coisa parecida? Não, nós temos um planejamento. Nós fizemos o orçamento. E dentro desse orçamento a gente vem honrando, não agora, mas desde que eu entrei aqui eu tenho honrado. E para você ter uma ideia, no mês de agosto, um time que está brigando lá na zona de rebaixamento, a gente pagou a folha da gente no dia 18 de agosto. Então, a gente tem feito isso e fazer o que ela comentou para a gente. Essa diretoria tem todas as condições necessárias para o clube estar bem melhor do que a gente está hoje. Todas necessárias. E a gente está ainda focado e buscando um perfil diferente de treinador, de profissional, para que a gente consiga buscar e ainda, como eu te falei, a esperança é a última que morre. Vicente, eu queria saber um pouco do perfil. Você falou, a gente queria um professor com a cara do Argel. Qual foi esse perfil que a diretoria buscou? Mais algum outro nome surgiu no radar? E vou perguntar novamente, mas por que o contrato só até o fim do ano? Por que não já pensando no começo da temporada com pré-Copa do Nordeste, por exemplo? Porque a Copa do Nordeste a gente não sabe quando é que vai ser iniciada realmente ainda. Provavelmente seja em janeiro. E a gente está com foco na Série B ainda. Então, essa questão de você já focar em 2024, eu acho que não é o momento ainda. Nós temos, como o próprio Vicente colocou, nós temos alguns jogos ainda. E mesmo com, talvez, três resultados que não sejam positivos, talvez a gente continue com chance. A forma que está a competição, principalmente lá embaixo, a brega que está. Então, assim, é importante demais esse jogo contra o Tom Bense. É um jogo de confronto, de seis pontos. E a gente está pensando ainda que a gente pode sim buscar essa classificação para a Série B. Bira, no sábado aconteceu o protesto do torcedor alvinegro durante o jogo. Queria saber se isso também interferiu para você exagere rápido e logo após a partida já anunciar a demissão do treinador lá no alto. Não, eu acho que essa questão aí, a torcida tem todo o direito de protestar. Quem está satisfeito? Quem é que está satisfeito com essa situação? Ninguém. A diretoria não está, ninguém está satisfeito. É por isso que a gente agiu rápido também. Então, eu como torcedor, se eu estivesse lá na arquibancada, também eu estaria lá colocando a faixa do mesmo jeito. Então, a gente sabe que o que muda é o resultado. E a gente tem que buscar o resultado. Antigamente se dizia que a questão do futebol é bola na rede. E não é, é vitória. Não é bola na rede. Porque você pode fazer dois gols, o outro fez três, teve bola na rede e não venceu. Então, o futebol é vitórias. Então, a gente tem que buscar as vitórias e tenho certeza. As vitórias vindo, o mesmo torcedor que está protestando, ele vai abraçar o time.